Ela é foda né, tão decidida Te assumiu sem nem sair da minha vida Mostrando um pouco né, dos seus programas Depois do amor eu sei que fala que te ama Eu dou minha cara tapa, você não vai me aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Só não se desespera, se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera, se por duas horas ela desaparecer Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Só não se desespera, se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera, se por duas horas ela desaparecer Galera das sócias construções tá com a gente Alemão do Paredão, até o restaurante real embora Eu dou minha cara tapa, você não vai me aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Bora, nego, drama nas séclas Bora, pitoca, o homem dos paredões Bora, Vinícius Espalha aí, Marquinhos Paredão Paredinha do Heitor, Tiago do Paredão Galera de Buqueirão do Piauí, tamo chegando aí Respeite o sacudido Olha o sacudido do Brasil, vem que vem Me chamando com as amigas na praia E já com mancha, mas prima, as amigas Não me chamam as irmã, hoje vai rolar Eu tô em Brasadão, e na beira da praia Eu liguei meu paredão, aumentei o volume Vou deixando de avião, vai dar um clima E as alvinhas vão no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Em nome de A Show Produções, meu parceiro Cruz, elogiar Também tinha bebidas, documento diz, meu parceiro Vinícius Paredinha do Heitor, tamo junto Essa amada com as amigas na praia E já com mancha, mas prima, as amigas Também chama as irmã, hoje vai rolar Eu tô em Brasadão, e na beira da praia Eu liguei meu paredão, aumentei o volume Vou deixando de avião, vai dar um clima E as alvinhas vão no chão Ela bota, 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 vem Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Olha o swing do papai, vem É sacudido Parceiro do Raidão, gravações Marquinhos do Paredão Estourado Vai pra cima, vai Olá, para Em nome de Show Produções Forró, tu sacudido Vem que é outro nível No envolvimento diferente Eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar E vou dar sino de uma vez, de uma vez E esse hit é chiclete na tua mente vai ficar Senta, 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 senta e quico devagar Senta, 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 senta e quico devagar Senta, 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 senta e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos empolgado Vai sentado, vai sentado, vai sentar devagar Vai sentado, vai sentado, vai sentado Vai sentado, vai sentar O nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quicar e rebolar 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 A quicar e rebolar, a quicar e rebolar Alô Zé Filocidez Alô Lido Lucidez e o Inconfundível Envolvimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez E esse hit e a chiclete na tua mente vai ficar Senta, 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 senta e clico devagar Senta, 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 senta e clico devagar Não precisa exagerar, muito menos sem fogato Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quicar e rebolar 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 A quicar e rebolar Vai embora, nos primeiros dias que separam Em saudade, a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pensado na mina gostosa Diz que as ruas também gritou E quis se juntar agora Então roça, então roça Então roça, então roça Roça o bombom na piroca E a gente brigou Eu mandei ela embora Nos primeiros dias que separam Em saudade, a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pensado na mina gostosa Diz que as ruas também gritou E quis se juntar agora Então roça, então roça Coço o bombom na piroca Então roça, então roça Coço o bombom na piroca Então roça, então roça Coço o bombom na piroca Então roça, então roça Coço o bombom na piroca Eu mandei ela embora Nos primeiros dias que separam Em saudade, a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pensa na mina gostosa Diz que as ruas também gritou Cabelo, cabelo Agora roça Então roça, então roça E roça o bombom na piroca Então roça, então roça Roça o bombom na piroca Então roça, então roça E roça o bombom na piroca Então roça, então roça Roça o bombom na piroca Paredão estourado, meu parceiro Marquinhos, abraço Meu parceiro Alberto Homem das Frutas Raitão Gravações, aí sim Central Peças Meu patrão Júlio Fortes, vai com a gente Meu nome é D.C. Calçados, a marca que me peça, que me calça Olha o sacudido do Brasil, Marquinhos Paredões Raitão Gravações, tá com a gente Eu morava no interior, era um cara pobre, despojo, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre, coitado Tudo que eu tinha, era um gol quadrado Cansado de sofrer, e de ser humilhado Paredão pra botar no meu gol, o pobre coitado do interior Agora pegou a mama, rapaz que pega a dor E arregaça o som, bota ele pra, e de tudo meu gol quadrado Essa minha quer entrar, e arregaça o som Aqui não tem complicação Aqui não tem complicação, que eu levo no Paredão Bora com o parceiro Pitoca História do Paredão, Vinícius do Paredão E arregaça o som, bota ele pra, e de tudo meu gol quadrado Os nomes querem entrar, e arregaça o som Os nomes querem entrar, e arregaça o som Aqui não tem complicação, que eu levo no Paredão 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 estourado, Paredão estouradinho Marquilson, Paredão Tá com a gente, galera do Campo Maior Paredinho do Heitor Se já estão misturando as veias E dividindo o peso, o ebredão O meu guarda-roupa tem sua gaveta E seu banheiro já tem maquiagem Batom, adoro quando eu corro pra você assustar Você é meu herói, mata cor de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a copé das chaves O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Ou das manhãs, ouve seu bondinho Café croissant, duas copias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois em juntinhos Até ficarmos alíneos em galho e crochê Até o final em você Já estão misturando as veias E dividindo o peso, o ebredão O meu guarda-roupa tem sua gaveta E seu banheiro já tem maquiagem Batom, adoro quando eu corro pra você assustar Você é meu herói, mata cor de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a copé das chaves O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Ou das manhãs, ouve seu bondinho Café croissant, duas copias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois em juntinhos Até ficarmos alíneos em galho e crochê Até o final em você Eu quero acordar do seu lado Ou das manhãs, ouve seu bondinho Café croissant, duas copias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois em juntinhos Até ficarmos alíneos em galho e crochê Até o final Até o final É você Em nome de Exu Produções Isso é porra do Sacudido O Sacudido do Brasil Meu Deus, fala que colocou essa coisa no mundo Foi planejado o jeito que para com tudo Acho que pareceu feito que tem o poder A mentira sempre te enlouquecer Meu Deus, meu Deus, fala que colocou essa coisa no mundo Foi planejado o jeito que para com tudo Acho que pareceu feito que tem o poder A mentira sempre te enlouquecer E quando o grave do pitch ela encaixa E o bandeiro e o cavaco ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa E quando o grave do pitch ela encaixa E o bandeiro e o cavaco ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Alojão, produção, alófano e eventos Meu Deus, fala que colocou essa coisa no mundo Foi planejado o jeito que fala com tudo A desesperança fez que tem o poder A vida sempre te enlouquecer Meu Deus, meu Deus, fala que colocou essa coisa no mundo Foi planejado o jeito que fala com tudo A desesperança fez que tem o poder A desesperança fez que tem o poder E ela encaixa, quando o grave do pitch ela encaixa E o bandeiro e a vaca ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa, e quando o grave do pitch ela encaixa E o bandeiro e a vaca ela encaixa Quando o grave começa a tocar perfeitamente Ela encaixa Ela encaixa, e quando a vaca ela encaixa A festa tá bombando, o paredão já tá ligada A mulherada me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Por isso que eu já sequei umas três garrafas Com caçom, ganhando um gode e a mulher enchendo Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou E o cantor já me viu, mandou alô Já puxou a vaquejada, a festa já ficou boa Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Essa festa tá ficando boa Pra que parar Que começou Os meus amigos tão de boa Tirando o mundo Com a mulherada Com a mulherada Essa mulher tá de pirraça Essa mina Tá me dando bola Eu já não sei o que fazer Cabelo Fico Tomado E o cara Se a festa tá bombando, o paredão já tá ligada A mulherada me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O uísque eu já sequei umas três garrafas E o caçom trazendo O outro dia a mulher enchendo saco Pra casa eu não vou O uísque eu já sequei umas três garrafas E o caçom trazendo um gode e a mulher enchendo saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou E o cantor já me viu, mandou alô Já puxou a vaquejada, a festa ficando boa Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Essa festa tá ficando boa Pra que parar O que começou Os meus amigos tão de boa Tirando onda Com a mulherada Essa mulher tá de pirraça Essa mina Tá me dando Gordinho da mídia Aí tu gravações Eu fico, eu fico Tomando ela embora Se a festa já tá bombando O paredão já tá ligado A mulherada me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O uísque eu já sequei umas três garrafas E o caçom trazendo um gode e a mulher enchendo saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Meu parceiro cabelo Já é só Olha o sacudido do Brasil O sacudido do Brasil, papai Que a cansa está o leite, tá com a gente Bora que eu mexer bebidas Tá com a minha criança Bora Rafael Cunha, minha joia Bora que eu mexo para o leite É show para os lojas Bora lembrando o paredão Sacudido do Brasil, papai O parceiro Alex Tavares Vaqueiro Pésaro Esse aqui é pra você, meu velho Vem, olha o som Olha a cama Amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vem, olha aqui Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pelas Não te dá perdido E vinha que me dá Sai pra lá Cuidado pelas Sai pra lá Cuidado pelas Não te dá perdido E vinha que me dá Esse é o balançado mais forte Mais seguro De Nazaré do Piauí Vamos sacudindo, rapaz Olha o swing, que louco É o bichinho bebida É nóis Olha que eu amarei Gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Olha que não dá mais Era uma briga em cima da outra Moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vem, eu digo Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pelas Não te dá perdido E vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pelas Não te dá perdido E vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pelas Não te dá perdido E vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pelas Não te dá perdido E vinha que me dá Parque Benício Melo, tamo junto Parque Benício Melo, tamo junto O espinhaço do véi quebrou O véi dançando no meio do salão E a novinha descendo até o chão O mar da zé não veio acontecer O espinhaço do véi endureceu O véi dançando no meio do salão E a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi endureceu Olha aqui, o do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou E a madeira cantou O espinhaço do véi quebrou O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou E a madeira cantou Quebrou o espinhaço do véi 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 Quebrou e a madeira cantou O velho dançando no meio do salão E a novinha nascendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Pinhaço do velho Endureceu O velho dançando no meio do salão E a novinha nascendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Pinhaço do velho Endureceu Pinhaço do velho E pros pinhaço do velho E pros pinhaço do velho E a madeira cantou E pros pinhaço do velho 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 E a madeira cantou O saco rodo, o saco dito, o papai Arrocha e vem Arrocha e vem Passei, raio, gravações Estou aí, pai, tamo junto Tá comendo o diesel, parceiro Vinícius Camichinha Bebinas, papai